E o Brasil em Dia começa com o lançamento do programa Imóvel da Gente, que ocorreu no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Lula. A meta é destinar para uso social imóveis da União que estejam fechados ou desocupados. Desde o ano passado, como iniciativa, como piloto da iniciativa, mais de 200 imóveis já tiveram uma destinação para políticas públicas no país. O objetivo do programa é transformar imóveis públicos federais que estejam sem uso, como prédios e áreas urbanas, em unidades habitacionais para a população carente. Além de outras políticas públicas, como regularização fundiária, construção de escolas e unidades de saúde e espaços para cultura e esporte. O decreto, que institui o programa Imóvel da Gente, foi assinado pelo presidente Lula nesta segunda-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a ministra Esther Dweck, os estudos incluem cerca de 500 imóveis em 200 municípios, que devem beneficiar mais de 5.800 famílias em situação de vulnerabilidade, além de movimentos e organizações da sociedade civil, órgãos federais, governos estaduais e distrital, prefeituras e o setor privado. 2.600 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Fá, que foram empreendimentos já selecionados pelo Minha Casa Minha Vida Fá, e do que estão em análise, ainda no Ministério das Cidades, para o Minha Casa Minha Vida Entidades, tem um potencial de até 3.206 unidades nesses imóveis já pré-selecionados. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o programa será feito em parceria com o setor privado e não vai gerar despesas para o governo federal. O programa não tem um objetivo e não fará aumento de despesa pública. Ao contrário, ele transformará isso em atividade econômica, emprego e renda, em oportunidade daquela localidade ter um hospital, ter um posto de saúde, ter uma escola. O decreto assinado durante a cerimônia institui ainda um comitê interministerial para direcionar as ações do programa e cria fóruns estaduais de apoio à gestão democrática dos imóveis. Além disso, será criado um grupo de trabalho envolvendo vários ministérios para estudar a destinação dos mais de 3 mil imóveis do INSS, hoje sem uso. Também foram assinados acordos que destinam o antigo aeroporto de Vitória da Conquista ao estado da Bahia, um imóvel na cidade de Amargosa, na Bahia, para a construção de uma escola e um acordo para a restauração e uso do prédio histórico da Estação Leopoldina, no Rio de Janeiro. A lógica do programa é substituir aquele modelo antigo de somente fazer caixa e muitas vezes a alienação se dava a preços questionáveis, porque por estarem em situações às vezes degradadas, esses prédios já eram vendidos a preços, ou esses imóveis a preços muito baixos. Então é substituir essa lógica por uma lógica de garantir a função social do imóvel. que esse imóvel tenha a capacidade de gerar emprego, tenha a capacidade de gerar moradia, de gerar e dar espaços para escolas, unidades de saúde, hospitais. É uma iniciativa que vai beneficiar muita gente no país, né?